Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te visite com paz e abençoe muito você com a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das sete unções, às 9, 15, 19 e 30. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Celso Garcia, 7, 77 Nubrais, com a Santa Ceia do Senhor. Em dois horários, às 9 da manhã e às 18 horas. Vou realizar as duas reuniões, uma pela manhã, às 9 da manhã e outra às 18 horas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Você parou? Tem que voltar. Se acomodou? Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você abandonou o Senhor, a Bíblia diz que você abandonou a fonte de água viva. E uma pessoa que abandona o Senhor, o nome da pessoa é escrito na areia. Nada mais anda, não flui, não tem o que fazer. Acabou, não tem mais como ela vencer. Então tem que estar em Deus. Se tem uma coisa que você tem que ter no teu espírito, eu tenho que permanecer em Deus. Você tem que se esforçar mais do que qualquer outra coisa, para qualquer outra coisa, você precisa se esforçar para estar em Deus, para permanecer em Deus. Porque com Deus você vai longe, mas sem Deus você se esforça, se esforça e não chega a lugar nenhum. E às vezes até chega a algum lugar, mas não onde você realmente gostaria, sonha e não permanece também. Não permanece. Então tenha no teu espírito. Eu preciso me esforçar para permanecer em Deus. Jesus está voltando. E não há salvação nem vitória fora dele. Longe dele, não há como você prevalecer. Então venha buscar a Deus. Esteja na presença dele. Aqui em 1 Reis 18, na última parte do versículo 45 e no 46, diz assim. E Acabe partiu de carro para Jerrel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jerrel. Aí aqui, em Provérbios 21, 31, diz assim. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Na tradução NVI diz assim. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então, o cavalo se prepara para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Quando Elias mandou avisar para o Acabe correr, porque senão a chuva ia pegá-lo, ele era o rei, tinha cavalos velozes, o carro. Sendo o rei, claro, ele tinha facilidade, facilidades e facilidades. Então, ninguém ia bloquear o caminho dele. Então, já naturalmente as pessoas abrem caminho para o rei passar. Não é? Elas vão abrindo o caminho. Então, o Acabe era o rei, tinha a coroa na cabeça. Tinha o carro, tinha cavalos velozes. Saiu o primeiro. Saiu o primeiro. Saiu o primeiro. De carro. Mas quem chegou primeiro foi o Elias. Porque a Bíblia diz que o poder do Senhor veio sobre Elias. E foi como se o Elias voasse. Então, o Acabe saiu o primeiro. Munido com a sua coroa real. Quando eu falo de coroa real, ele era o rei. Então, ele tinha o poder e tudo que é inerente à sua realeza. Ele estava de carro, ele tinha cavalos velozes, ele tinha tudo. E o Elias o quê? O Elias tinha o poder de Deus. Mas o Acabe não tinha. E o Acabe saiu o primeiro. Munido de tudo. No carro. E o Elias saiu depois. Estava a pé. Mas o poder do Senhor. O tomou. O inundou. Que ele chegou primeiro. Então, o que você tem que entender. É a diferença. Que há entre o justo e o ímpio. Entre o que faz a vontade de Deus. E o que não faz. Às vezes, aparentemente. Uma pessoa está tão mais munida e privilegiada do que você. Tem bem mais do que você. Tem mais condições. Tem mais força. Tem mais poder. Tem mais isso. Tem mais aquilo. Mas se você tem o poder de Deus. Se você tem o Senhor do seu lado. Você sobressai. O cavalo se prepara para a guerra. Mas quem dá a vitória é Deus. E é isso que tem que entrar na tua cabeça. Quem dá a vitória é Deus. Eu estou cansada de ver pessoas muito bem preparadas. Preparadíssimas para muitas coisas. Não terem resultado. Não se sobressaírem. Mas. Quando uma pessoa teme a Deus e a bênção do Senhor está sobre ela. Ela se sobressai. Ela tem sucesso. Ela é realizada. Ela vive o poder. Então. O que adianta um cavalo bem preparado. Sem a bênção do Senhor. A Bíblia está dizendo que quem dá a vitória é Deus. A Bíblia não está dizendo para você não se preparar. A Bíblia está dizendo para você confiar em Deus. É isso. Porque tudo pode estar muito bem preparado. Se faltar a bênção de Deus. Faltou tudo. Faltou tudo. Quem dá a vitória é Deus. O Acabe era o rei. Estava de carro. Saiu o primeiro. Mas quem chegou o primeiro foi o Elias. Elias não era rei. Elias era perseguido. Era odiado. Ninguém gostava dele. Da realeza. O Acabe não gostava. A mulher dele não gostava. Ele não tinha apoio da realeza. Mas ele tinha de Deus. Ele não tinha uma coroa na cabeça. Mas ele tinha o poder de Deus. Ele não tinha um cavalo veloz e um carro. Mas ele tinha o poder de Deus. E às vezes você está aí. É, porque eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Eu não tenho nada. Ei. O que é isso? Ei. Não passa vergonha em Deus, hein. Não passa vergonha em Deus. Faz isso não. Você tem Deus. Se Deus está do teu lado e é o Todo-Poderoso, imagina. Ele ouvindo você dizendo. Eu não tenho nada. Eu não consigo nada. Eu não tenho condições. Ai, porque o fulano tem tanto mais do que eu. Tem mais condições. Ele tem gente para ajudar. Deus é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer poder. Deus é maior que tudo. O poder de Deus é mais do que qualquer poder humano, poder diabólico. Ninguém tem mais poder do que Deus. E se Deus te abençoar, nada, nem ninguém pode impedir. Se Deus for com você, ninguém pode ser contra. Se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, ninguém pode impedir que você chegue lá. Se você tem Deus, você tem mais do que todo mundo. Se você tem Deus, você tem mais do que todo mundo. Se você tem Deus, você tem mais. O resto é que tem menos. Eles podem ter todos os poderes a favor deles, mas eles, se não tiverem o poder de Deus, eles estão em desvantagem. Em desvantagem. O poder de Deus é maior do que todos os demais poderes. Confia no poder de Deus. O cavalo se prepara para a guerra, mas quem dá vitória é Deus. Quem dá vitória é Deus. O Acabe saiu primeiro, mas quem chegou primeiro foi o Elias. O Acabe saiu de carro. O Elias saiu a pé. Mas o poder do Senhor o tomou e ele voou. Deus pode fazer voar. Chegar primeiro. Levanta a tua cabeça e seja dominado pelo poder de Deus. Para de viver a base de circunstâncias do que ouviu. Do que falaram. Não dá. É muito difícil. Sem um padrinho você não entra lá. Sem essa forcinha você não consegue isso. Sem aquilo você não consegue isso ou outro. Você precisa de Deus. De Deus. Busca Deus. Com Deus. Você pode tudo. Com Deus. Com Deus. Deus. Você pode tudo. Você precisa de Deus. Do poder de Deus. Invoca Deus. Você e Deus. Vão fazer um trabalho incrível. Você sozinho não. Não sei quem. Com todo o aparato e preparações e etc. E poderes. Sem Deus. É nada. É nada. O Acabe era o rei. Tinha tudo. Tinha coroa. Tinha todos os súditos. A sua disposição. Subordinados. Vários. Carros. Bons. Para a época. Cavalos. Os melhores. Porque ele era o rei. O Elias. Era odiado. Perseguido. Não tinha a coroa na cabeça. Não tinha carro. Não tinha cavalo. Mas tinha o poder de Deus. O Acabe saiu primeiro. Mas Elias chegou primeiro. O cavalo se prepara para a guerra. Mas quem dá vitória é Deus. Deixe-o sentar. Se você crê. Quiser orar comigo. Prepara. Algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para orarmos. Tu és o meu Deus. E eu te louvarei. Tu és o meu Deus. E eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida convida você que tem sido abençoado através deste programa a vir até nós e contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé edificando a fé de outras pessoas. Testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone. 0 operadora 11 3876 5592 A senhora Fabiana, como que estava a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Quando eu conheci o Ministério, eu cheguei muito doente. Eu usava quatro medicamentos para poder respirar. Eu tinha asma desde pequena. Então, para poder viver e respirar, eu dependia de remédios. Devido a essa enfermidade, a senhora acumulou muitas dívidas por causa do remédio, não é isso? Muitas dívidas foram acumuladas. Porque chegou um período que ou eu comprava o remédio para poder viver ou eu pagava as dívidas. Então, eu comprava a medicação e conforme ia aparecendo, ia surgindo os trabalhos, eu ia pagando. Porque eu também estava desempregada na época. Vida financeira no fundo do poço? Completamente destruída. Zero. Mas depois que chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a colocar em prática tudo que é ensinado, participar dos propósitos de fé, jejuns, o que mudou de lá para cá? Quando eu cheguei aqui, eu ia ouvindo a palavra porque eu nunca tinha ouvido nada de Deus. Eu era completamente ausente de quem era Deus. Eu só vivia do Deus quiser, eu não conhecia nada da palavra. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui ouvindo a palavra, a palavra foi entrando, foi me libertando. E eu ia vendo os testemunhos das pessoas. Então, eu fui tomando, fui bebendo desse espírito. Eu pensei, poxa, se aconteceu com aquela pessoa, vai acontecer comigo. Então, foi crescendo o sentimento, o amor. Eu falei, não, vou lutar pela minha saúde, né? E aí, eu comecei a colocar em prática os trabalhos de jejuns, de oração. Fui me dedicando a cada vez mais a vida espiritual e as coisas foram acontecendo. Deus foi restaurando, foi curando. Foi um processo, não foi do dia para a noite, mas foi um processo, assim, que cada hora ele ia me libertando de um medicamento. E aí, eu ia buscando, ele foi me libertando, me libertando. Até que hoje, eu não preciso de nenhum medicamento para respirar. Eu dependia total mesmo. E além dos medicamentos, eu tinha que ir para o hospital. Muitas vezes, eu tinha que tomar inalação. Então, era um roubo. Eu vivia sendo mesmo roubada. Tanto na saúde, quanto no financeiro. Porque, devido a minha saúde, de eu não ter saúde, eu não conseguia trabalhar. Porque, qual era o patrão que é o empregado que tenha que faltar? Então, eu, às vezes, eu ficava muito ausente do emprego. Então, era um roubo mesmo. Eu, a minha vida era um total fracasso por causa da saúde. Hoje, curada? Curada, liberta. Em nome de Jesus, eu fui. Eu pus em prática tudo o que sai do altar, tudo o que é ensinado. Se a gente coloca aqui em prática, tudo o que é ensinado, a gente não tem como não vencer. É vitória. Um emprego hoje abençoado. Hoje, um emprego muito abençoado. Para quem não tinha perspectiva de trabalho. Para quem, todas as pessoas que, todo o emprego que eu ia, as pessoas, né? Ah, você é doente, tudo. Então, ninguém me contratava. Hoje, eu trabalho numa empresa, num grupo de escola. Num grupo escolar, que tanto tem colégio, quanto faculdade. E eu entrei para ser bico. Era para fazer um freelancer, na verdade, de captação. Nunca, nem trabalhei com isso. Mas a pessoa que me entrevistou, falou assim, Nossa, você tem uma desenvoltura e você tem algo diferente. Eu vou dar essa oportunidade para você. E era freelancer. Eram três meses só de contrato. E terminando esse contrato, a pessoa me chamou, né? O líder falou assim, olha, o grupo quer ficar com você, vai efetivar, vai te efetivar. Aí, me efetivou, eu fiquei até o final do ano. É engraçado que, quando chegou em janeiro, eu recebi a proposta de ser líder desse setor. Nossa, fiquei extremamente feliz, né? Contente, claro. Passou um tempo, quando era para eu assumir essa liderança, veio um outro grupo e comprou essa faculdade. E o nosso setor não era reconhecido. E aí, todo mundo foi mandado embora. Mas a diferença das outras vezes é que hoje eu estou alicerçada na palavra, né? Estou, estava naquele tempo, também estou hoje alicerçada na palavra com raiz. Então, eu não temi. Porque eu sabia o que eu estava buscando, eu sabia o que Deus tinha falado. Eu criei, em nenhum momento eu duvidei do que Deus tinha me falado. Então, eu saí desempregada. Eu falei assim, né? Eu poderia ter murmurado, mas eu não murmurei. Porque, poxa, é um cargo bom, o salário seria ótimo. E, de repente, ser mandado embora, assim? Enfim, vi, saí de lá em paz, em paz. Cheguei aqui, ouvi a palavra, e a palavra era de restituição. Então, mais em paz ainda eu fiquei. Quando eu saí daqui, tinha uma ligação no meu celular. Que era para eu voltar, e uma mensagem que era para eu voltar no outro dia, que eu estava sendo readmitida. Mas, dessa vez, para liderar o grupo inteiro. Não só aquele setor, era para liderar uma equipe. Então, realmente, é restituição. Deus não deixa desejar, a palavra dele, ele não mente. Então, se ele prometeu que é vitória, é vitória. Não tem como fracassar. Se você se manter na obediência, se você colocar em prática tudo o que é ensinado aqui. Abençoado em todas as áreas. Abençoado em todas as áreas. E, depois de tudo o que aconteceu, toda a restauração, o desejo de fazer a obra. Aí, eu entrei na obra, comecei como evangelista. E fui vendo que, realmente, às vezes, as coisas que, antes de eu conhecer a Deus, eu choramingava. E eu via que, perto de tanto sofrimento que tem aí hoje, o que eu passava não era nada. Eu fiquei muito feliz em poder estar evangelizando, levar a palavra, uma coisa que jamais eu pensei que eu fosse fazer. Porque eu corria a léguas quando eu via uma pessoa que vinha me trazer a palavra. E, hoje, eu ser uma portadora da palavra de Deus, sabe? Ser uma representante hoje aqui. E o amor foi crescendo. Aí, eu entrei, me virei obreira. Então, cada dia mais eu estou na obra. Cada dia mais eu estou mais envolvida com a obra de Deus. E, quanto mais eu estou, mais Deus cuida da minha vida, da minha família. Cuida de todos os lados. Não tem fracasso. A senhora dizia para mim que, antes de conhecer o Ministério, a senhora tinha sonhos, projetos, mas não acreditava que poderia alcançá-los, não é isso? Nunca acreditei. Sempre foi sonho. Até aqui, eu aprendi que a palavra sonho não é só um sonho. É sonho igual a realização. E eu sempre tive um sonho de ter a minha empresa de fotos, de produtos personalizados. E, aqui, eu tirei o meu sonho da gaveta. Eu encarei a realidade. Eu falei, não, Senhor, eu dei ouvida ao que Deus me falou. Então, eu encarei o desafio. E o que eu ganho, o que eu ganhava, na época, eu não tinha como eu tirar para poder pagar os maquinários. Porque as máquinas são caras. E aí, é aquela coisa que você fala assim, não tem como explicar. Então, quando, realmente, se você é dizimista, se você é uma ofertante fiel, não tem como Deus não te honrar. Eu não sei como, mas eu paguei todos os maquinários. Não me faltou em nada. Em nada. Por quê? Porque quando eu tinha o pouco, eu fui fiel. E Deus está me colocando no muito. Então, a palavra está se cumprindo, a palavra se cumpre. Então, não tem como você dar as costas para Deus, né? Duvidar. Às vezes, situações vêm, dificuldades acontecem, mas você tem que ficar com o que Deus fala com você. O que sai do altar é a palavra dEle. Você tem que acreditar naquilo e não deixar morrer isso dentro de você. Porque Deus faz, realmente, essa obra. Hoje, eu tenho uma empresa, estou estruturando, trabalho ainda, mas tenho uma empresa, estou estruturando, né? Estou buscando. Deus está crescendo, está abrindo portas. E Ele vai me caminhando, me direcionando. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representa hoje para a senhora? Hoje, representa o meu alicerce. O alicerce é a direção, é a segurança que eu nunca tive. Então, eu agradeço muito ao Ministério, a todas as pessoas que, né? Sempre, desde o dia que eu cheguei, me receberam sempre muito bem, sempre apoiando pastores, obreiros, sempre, todos. E é uma preocupação, é um cuidado que todos têm com... Naquela época, eu não estava na obra, então, eu sempre tive esse carinho por saber que, desde a hora que você entra, você é sempre muito bem cuidada, muito bem tratada. E hoje, eu, na obra, eu entendo esse amor, essa dedicação que nós temos, né? Com as pessoas. E o Ministério Mudança de Vida é um alicerce na minha vida. Quando acontecem as coisas, eu, opa, não tem como, sabe? A nossa liderança é muito forte, é uma mulher de muita fibra, não tem como não ser exemplo para nós. Então, realmente, o Ministério de Vida é um alicerce, é o alicerce na minha vida, é a coluna que me sustenta. O alimento espiritual que a senhora precisou e precisa para vencer, a senhora encontra aqui? O encontro aqui, o alimento, tudo, tudo. Deus não deixa faltar nada de alimento espiritual, de nada. Tudo que eu preciso vem, tudo que eu busco, que eu oro, que eu jejua, vem. O alimento espiritual está aqui, o vazio que tinha, que eu buscava para completar em outras coisas, hoje, eu estar na reunião, eu buscar, é o alimento que me preenche. Hoje, a palavra. Hoje, feliz. Muito feliz, em nome de Jesus. Abençoado. Abençoado. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está temendo. Está temendo, não consegui, não dá, não tenho isso, não tenho aquilo, está tão difícil. Passa do teu sangue sobre ela. Que nesse momento, ela seja livre desse tipo de pensamento, sentimento, essa força maligna. Que ela seja erguida com confiança agora. Que ela se muna de força, seja munida de força, de espírito. E tenha certeza que ela com o Senhor pode tudo. O Senhor na vida dela, é que vai fazer toda a diferença. O Senhor na vida dela, é que vai fazer toda a diferença. O Senhor na vida dela, é que vai fazer toda a diferença. Que nesse momento, ela seja erguida e dominada por esta confiança. Se vá. Porque o Senhor é com ela. Abenço a lares, famílias, e todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, de Esquivida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Determino milagres, soluções, definições, restaurações, restituições, portas abertas, curas e libertações. Que o enfermo seja curado. Que todos recebam saúde mental, emocional, física e espiritual. Que sejam fortalecidos agora, erguidos e livres. Que vivam grandes livramentos. Abenço aos meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas e prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Que tenham com fartura. Com fartura. E vivam suas promessas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher. Visita a todos com vitória, Senhor. E tudo para honra e a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito e Vida é 0 operadora 11. 3876-5592. Pode ligar. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico, é onde eu vou estar nesse domingo. Realizando, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Lembre-se que quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Venha para o Senhor. Você levanta aí. E venha cultuar o Deus vivo. Traga a sua família. Você que conhece pessoas que pararam na fé. Vai buscar essa pessoa. Evangelize. Não fique aí de braços cruzados. Não espere chegar no céu de mãos vazias. Vamos, evangelize. Vai buscar o caído, levantar o caído, o desviado. Vamos, vá lá e pegue. Diga, hoje nós vamos para o templo. Nós vamos voltar para o Senhor. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos voltar a agradar a Deus. Se firme em Deus. Não fique parado longe de Deus. Eu vou estar celebrando a Santa Ceia do Senhor em dois horários. Às nove da manhã e às oito horas. Então esteja no templo. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Celebração da Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Estamos aqui para te ajudar. Se ele não voltar, vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. 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 Mude a sua vida.